Pipoca e Nanquim nunca teve um mês que nem esse setembro de 2017 Nunca teve! Mano, nunca sei se vai ter de novo É um mês em que se você não encontrar com a gente, não encontra mais, galera Evento todo final de semana É a turnê do Pipoca e Nanquim A turnê, velho! A primeira turnê nacional do Pipoca e Nanquim Isso, que nós vamos pra vários lugares do Brasil! Mano, a gente vai... E aí decidimos montar esse vídeo, né? Vamos anunciar a todos Você que é inscrito no canal, assiste e se programa pra de repente tentar encontrar a gente Ao invés de um vídeo pra cada evento, a gente faz um vídeo e a gente fala de todos já, no fim das contas, né? Vamos lá? Quando começa? A começar agora, dia 1 de setembro, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro Muita gente perguntando se a gente vai Aí, vai toda hora no Instagram, no Facebook, tudo quanto é lugar, perguntam se a gente vai participar da Bienal E vamos! Vamos! Vamos entre aspas! Danielzinho não estará lá! Oh, que pena! Dia 1º de setembro, cortesia da Amazon Eu e Bruno Zago estaremos lá no stand da Amazon Fazendo uma palestra e na sequência trocando ideia com todas as pessoas que verem lá É, palestrinhas sobre como a gente saiu de canal de quadrinhos pra associados da Amazon pra editora de quadrinhos Legal, né? Exato! Falando sobre o nosso histórico nesse... Nesse sentido todo aí E lá vai ter sorteio dos nossos 3 livros Três livros, vamos mostrar os livros aqui, ó Que são... Espadas e Bruxas O primeiro O mais velho O Canon O Maioral Maioral, essa maravilha E agora o lançamento Acho que é a primeira vez que aparece em vídeo oficialmente Em vídeo, é? Que a gente só tinha mostrado lá no Instagram Que é o Mob Dick do Samotei Mob Dick Já está na nossa mão, vai ter outro vídeo Depois você clica aqui nos cards pra assistir Só mostrando e falando a respeito de como ficou o quadrinho Nós vamos estar com... Sorteando os 3 lá então, né? Sorteando Sorteio lá Se você ainda não tem os livros e quer ter Link na descrição de todos eles, tá? Então é só procurar o stand da Amazon E mais tarde eu também estarei por lá Porque vai ter o lançamento da Narrativas do Medo Que é uma coletânea de terror Que eu participei com uma história de palhaço Então vamos fazer uma bagunça lá Contou a história do Bruno? Vai esperar Que festa Bom, dia 1, sexta-feira Bienal Dia 2, sábado a gente volta voando do Rio Literalmente voando Por que, Daniel? Tem o lançamento do Mob Dick lá na Quanta Academia de Artes Ah, moleque! Encontro com os inscritos então Isso! Nosso terceiro encontro aí que estamos fazendo esse ano É, os dois primeiros a gente fez na gibiteria Agora a gente vai pra Quanta Quanta que é um espaço maravilhoso, muito legal Pertinho do metrô na Rosa ali, facílimo de chegar Entrada gratuita também e começa às 6h30, né? 6h30, beleza Lá a gente vai bater um papo Vamos vender todos os nossos livros, camiseta, caneca Vamos levar o kit todo Maravilha! Então galera, todos os detalhezinhos estão na descrição Endereço, essas coisas, vocês encontram na descrição do vídeo Sabadão, fim de tarde, antes de ir pra balada, no horário intermediário Já almoçou, já tá de barriga cheia, não foi pra balada ainda Não tem desculpa pra não ir lá dar um abraço na gente Yes! Próximo evento será no dia 7 do 9, já no fim de semana seguinte Avião de novo Florianópolis! Olha só que delícia, hein? Primeira vez que eu vou conhecer Aí é feriadão, né? Vamos lá pro dia 7 Comicon Floripa Exato! Na Comicon Floripa Novamente com sorteio de um kit pipoca e nanquim Vai ter livro, camiseta, caneca Vai rolar um concurso de cosplay que a gente vai estar lá Não sei direito como vai ser a bagunça Mas a nossa palestra tá marcada por volta das 18h, 19h Não tá fechado isso Mas vai ser dia 7 do 9 Dia 7 do 9 lá Então pareça, vamos estar os três lá Vamos participar o tempo todo do evento Também vão vender todas as coisas O evento tá bem legal, viu gente? Os caras estão atualizando lá, tem bastante convidados O Sidão vai estar lá Vai estar lá Vai estar o Sidão também Outros canais de quadrinhos aqui vão estar por lá também É, e esse daí, esse evento tem garantia ingresso Então já aproveita aí que pelo que o pessoal da organização falou Já tá quase acabando Ah, é? É, porque é uma Comicon isso aí, né? É uma Comicon mesmo Comicon, bem bacana Maneiro, maneiro Depois Voltamos dia 8, dia 9 A Lê sai voando para Ribeirão Preto Participar da Junta Geek Ah, é só o Alexandre agora Então, às 17h45 Eu vou fazer uma palestrinha lá na Junta Geek Que também é um evento que tá bem bacana A Carol que trabalha com a gente lá na Panini A Carol Pimentel vai estar participando Ah, então Junto com um monte, um monte de artista Vale a pena ir pela Carol Cabe frisar que nesse horário, nesse mesmo dia Eu estaria assistindo Netflix E eu estarei editando algum vídeo para o canal, provavelmente Só você vai para lá? Que legal, hein? E aí também para Ribeirão O povo de Ribeirão Me chamam Me chamam, Ribeirão Um abraço aí para o Cordeiro Que chamou a sua Ale Fez bem, viu Cordeiro? É lá, do Ale É o cachê mais baixo, né? Ok Vamos lá, vamos lá Dia 16 do nove Dia mais baixo Dia 16 do nove Novamente em São Paulo Vamos estar no evento organizado pelo pessoal da DistopiaCast DistopiaCast Parceiro nosso aqui Ah, é o mesmo pessoal que organiza o Amigos e Quadrinhos Isso, e parceria com a Comic Boom Uma loja bem maneira lá do Tatuapé Agora vamos estar organizando um evento que se chama NerdNation Exato, NerdNation Legal, e nós vamos estar lá participando também do NerdNation Nós vamos estar com os produtos Isso aí Vai ter mesa, vamos ficar lá o tempo todo Ah, vamos estar lá o tempo todo Vai ter mesa também E vamos ficar o evento todo lá conversando com vocês Novamente celebrando o lançamento do Moby Dick Então se de repente você não pode comparecer lá no dia 2 Se ficar longe para você e tal Enfim, Tatuapé é mais perto Vamos estar lá o dia inteiro Trocando ideia com o público Fazendo um bate-papo bem bacana Vai ser Não só a gente, como vários canais Vai ser bem legal Vai estar lotado de canal de Youtube lá Vai ter um monte de atração Então NerdNation é um evento que vale a pena você conhecer E também para nos encontrar Próximo evento Dia 23 e 24 do 9 Isso, em Limeira Limeira Mais uma viagem Também interior daqui de São Paulo Vamos participar lá do evento Que é o Festival Limeirense de Quadrinhos Segundo festival É organizado pelo Renato Frigo Que é um cara bem atuante assim no Facebook Está sempre comentando as coisas Também tem um site de quadrinhos O primeiro festival você foi né, Leil? Fui, foi bem bacana o primeiro festival Eu dei uma palestra lá Foi tudo bem organizadinho Com o apoio da prefeitura E tal, tudo legal para a Dedell Mas esse ano está tudo muito maior Está tudo muito maior A estrutura que eles estão montando Está me surpreendendo É não, tem várias parcerias Vai ser um evento incrível mesmo Pelo que o Renato tem contado para a gente E no sábado a gente dá uma palestra Lá no período da tarde Ainda não está o horário definido Junto com o Alexandre Margada A gente gravou o vídeo com ele Para contar sobre Falar um pouquinho da história da Marvel aqui no Brasil E no domingo Vamos fazer uma palestrinha Contando o nosso dia a dia E as coisas da editora Duas palestras então? Duas palestras Sábado e domingo E fora isso Vamos ficar na mesa lá o tempo todo Você de Nimeira tem dois dias Não tem chance de encontrar Será que a gente tem fã em Nimeira? Tem fã em Nimeira galera? Comenta aí Eu acho que a gente tem uns dois Pelo menos Por favor comenta aí então E nesse dia vai só vocês dois né? Não Tonto Você vai também Vai também Vamos pegar um carrinho e ir para Nimeira Então tá E para encerrar então Encerrando Olha aí nós temos um evento em Maceió Dessa vez quem vai para o evento Maceió? Quem quer ir para o Maceió? Eu quero Eu quero Mas sou eu que vou Pessoal Dia Dia 1 de outubro Eu vou para lá na verdade o dia 30 de setembro Mas a minha palestra é no dia 1º Que é um domingo Vou estar participando da 8ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas Às 14 horas vai ser a palestra Eles estão prometendo um negócio bem bacana também E vou estar lá à disposição do evento Ainda não tenho muitos dados Porque isso foi confirmado hoje por pouco Não tem Não entra nesse vídeo Mas foi confirmado hoje Então já estamos noticiando Legal Ó o fã do Pipoca e Nenquim Que aparecer em todos esses eventos O louco Fizer todo o tragédio Sempre tem né? Tipo lá Com uma banda por exemplo É Groupies Fã Fã clube que segue a banda pelos Estados Unidos inteiros O fã que fizer isso Vai ganhar um gibi da nossa editora A escolha Não Se o cara fizer isso Na moral Ele tem que ganhar gibi de toda a editor vitalício Não, não, não Só um mesmo Sai um gibi e manda pro cara Não, não, não Só um Só um só Pra não incentivar né? É também Se não vira bola Vira bola Lascou Sem brincadeira Tem mais coisas que estão fechando pra outubro, novembro, dezembro Ficamos muito felizes com todos esses convites Legal demais E se você é um promotor de eventos E está querendo a presença do Pipoca no seu evento Manda um e-mail lá pra gente que a gente vai com o maior prazer Sim, sim Se você organiza festinhas também É não, a gente trabalha com vários tipos de workshop Desde produção de videocast até workshops de lutas marciais Que o Alê ministra e o Bruno apanha Isso Tem várias opções Animação de festa O Alê se veste de palhaço e tudo Eu sou mágico É bem legal Uma das coisas que a gente mais adora É encortar o nosso público Bater um papo e trocar uma ideia A gente tem um serviço de buffet também Vamos terminar o vídeo antes que eu mate o Bruno com essa garganta O Alê queria terminar mal certo A gente é muito feliz que você veio encontrar nós Nós estamos sonhando aqui mano Sim Eu sou idiota Ai 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 É isso A gente quer mesmo encontrar com vocês galera Então vamos lá Ribeirão Preto, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, 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 Santos, Santa Catarina, Blumenau e Austrália Nos vemos aí pessoal Tchau Tchau Tchau